Olá meus queridos irmãos, hoje te convido a rezar a corrente de oração de São Jorge para pedir a Deus o impossível. Faça esta sincera oração para pedir que um milagre impossível seja derramado ainda hoje na sua vida. Deixem seus pedidos nos comentários, rezaremos por todos. Reze junto comigo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terceiro dia, caridade. Meu Deus, atenda o meu pedido impossível. Com as mãos abertas, clamo sua misericórdia, Deus do impossível. Senhor, para que eu possa cumprir o grande mandamento. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, permite que invoque o auxílio de São Jorge Guerreiro, meu protetor. São Jorge, vós que perdoastes o imperador dioclesiano e os carrascos que vos torturaram e tomastes a defesa dos cristãos perseguidos. Ajudai-me a perdoar os que me ofendem e fazem sofrer injustamente. Ajudai-me a suportar os que me irritam e esgotam a paciência. Fazei-me mais amável para com meus familiares, para com os meus superiores, meus companheiros de trabalho. Tornar-me mais compreensivo com os meus subordinados, mais caridoso com os pobres, mais generoso com os necessitados, mais solidários com os que sofrem. São Jorge, meu santo guerreiro, que só fazeis guerra à maldade e à injustiça. Não permitais que o ódio entre em meu coração, mas conservai sempre em mim o amor a Deus e ao próximo, que é o distintivo dos discípulos de Cristo e o estandarte dos filhos de Deus. São Jorge, intercedei pelo meu pedido impossível. São Jorge, providenciai a realização do meu pedido impossível que faço neste momento. Pai amado, tu que me dissestes, peça e receberás. Inclinai teus ouvidos a esta humilde criatura. Na glória do teu poder, ouve a minha prece. Ó Deus misericordioso, o meu refúgio é o Senhor, a minha fortaleza é o Senhor. Venho aqui fazer a oração das causas impossíveis, porque tenho fé e o Senhor é o Deus do impossível. Estou aflito com essa situação que me corrói, mas eu espero em Deus. Eu tenho fé que o impossível para mim, mas possível para Deus vai acontecer. Então eu te peço, Senhor, agora, em nome de Jesus, faça o impossível em minha vida. Por intercessão de São Jorge, meu pedido impossível será atendido. Se assim for a tua vontade, Deus do impossível, ó Deus que abriu o mar vermelho, derrubou as muralhas e fez o morto de quatro dias ressuscitar, além dos paralíticos que voltaram a andar, fazei que por vossa vontade, eu obtenha a graça que tanto desejo e necessito para minha vida. Faça seu pedido impossível novamente. Nada é impossível para ti, Senhor, tu és o Deus do milagre, tu és o Deus da cura e da libertação. Ó Deus o impossível, criador de todas as coisas, neste dia eu te chamo em meu auxílio e peço o pedido impossível, por intercessão de São Jorge, que é um santo guerreiro e pode interceder neste meu pedido especial. Eu amo saber, Senhor, que você vive ao meu lado e eu amo saber que você vive dentro de mim. Por isso, eu sei que tudo o que me aflige já é do teu conhecimento. Ah, mas mesmo assim eu recorro a ti neste dia para pedir uma bênção. Vem meu auxílio, Deus do impossível e envie seus exércitos chefiados por São Jorge Guerreiro até a minha casa para abrir todas as portas e iluminar os meus caminhos e trazer a luz que eu tanto preciso. Eu permito que o Senhor transforme a minha vida e eu permito que o Senhor faça o que for melhor para que eu encontre a felicidade verdadeira. O meu corpo, os pensamentos, os sentimentos, tudo te pertence e eu tenho gratidão por sempre me mostrar o caminho da felicidade. Por isso, eu sei que mesmo diante da dificuldade atual, o Senhor nunca me desampara. Pai misericordioso, tenho uma causa impossível e coloco-a em tuas mãos. E pela minha fé, creio que esta causa está ganha. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que o mal que me atrapalha saia e que o bem que abençoa venha sobre mim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São Jorge, eu estou aqui neste momento, em tua presença e peço sua ajuda. Me ajude a vencer os obstáculos e triunfar diante desta barreira. E me ajude a manifestar o que eu tanto necessito. São Jorge, sei que o Senhor sempre me guia para os caminhos da felicidade e do bem-estar. E eu tenho gratidão por suas inspirações e cuidados. Eu sei que sempre me escuta. Peço humildemente, São Jorge, interceda por mim perante ao Pai, pelo meu pedido impossível. Eu me abro neste momento ao seu poder. Permita-me receber o impossível e me coloco em estado de recepção para ouvir a sua voz. É bom saber que você sempre está ouvindo as minhas preces. Eu sinto gratidão por saber que sua presença é constante em minha vida. Eu sei que sempre me orienta. Eu sou feliz por ter um contato aprofundado contigo. Eu sou feliz porque tudo em minha vida vai dar certo. E sei que este pedido, aparentemente impossível aos olhos humanos, será facilmente atendido graças a tua poderosa força, meu São Jorge. Eu me entrego neste momento em seus braços e peço que o milagre chegue para mim ainda hoje. Eu sou feliz pela sua presença. Eu sou feliz por todas as coisas incríveis que acontecem em minha vida. Eu agradeço por sempre entregar aquilo que eu peço, meu poderoso protetor. Eu sou feliz pelas bênçãos diárias. Glorioso São Jorge, soldado altaneiro, que empolgais povos e nações com vossa fé, que expressais em vosso rosto a esperança e confiança, que venceu o ódio e a opressão com vosso amor e vossa caridade. Dai-me fé, esperança e caridade. Que a fé ilumine meu caminho para Deus. Que a esperança me ajude a superar todo o desânimo e abatimento em minha vida. Que a caridade me faça vencer ódios e rancores. Inunde meu coração de amor a Deus e aos meus irmãos. Não a minha vontade, mas a vontade de Deus. Eu creio que a cada dia eu sou uma pessoa mais e mais abençoada. E eu amo saber que tudo sempre dá certo para mim. Eu amo saber que todos os meus pedidos são sempre manifestados. Seja de um jeito ou de outro. Derrame sobre mim, meu São Jorge, o meu pedido impossível. Eu creio na sua intercessão poderosa e já preparas o melhor para mim. Eu agradeço e sou feliz por tudo que tenho. Eu sou feliz pela saúde completa que habita no meu corpo, na minha mente. Eu sou feliz pela paz interior em cada cômodo da minha casa. Eu sou feliz pelo profundo merecimento das coisas mais incríveis que a vida me oferece. Eu sou feliz pela abundância de prosperidade e de dinheiro. Eu sou feliz pela abundância de pessoas incríveis que cruzam meu caminho. Eu sou feliz pela abundância de amor que envolve a minha experiência de vida. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deus misericordioso, eu me conecto agora na sua presença e deixo apenas que o bem faça parte deste momento. E de mãos abertas e com o coração cheio de esperança, eu te peço que me escute agora. Faça novamente o seu pedido impossível, seu pedido que tanto precisa receber em sua vida. Eu creio que milagres impossíveis são coisas naturais. Milagres impossíveis acontecem o tempo todo, o dia todo. Eu aceito que a fonte de milagres recaia sobre mim e já agradeço antes mesmo de ver os resultados desta oração poderosa. Agora sim, com o meu pedido apresentado por São Jorge Guerreiro, eu espero o meu milagre impossível enviado por Deus. São Jorge Guerreiro, creio em vós, em vós espero e confio, e sei que intercederá pelo meu pedido impossível. Sob vossa proteção, eu alcançarei a felicidade perfeita que nos espera na casa do Pai. E desta maneira, caminharei na vida, fortalecido pela fé em Deus e amparado pela mão firme e poderosa de meu santo protetor. São Jorge, eu confio em vós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Se você gostou desta oração, é muito importante que você clique no like, deixe um gostei. Se você conhece alguém que está precisando receber um milagre impossível, pegue o link deste vídeo e compartilhe com essa pessoa nas redes sociais. Vamos levar a oração a todos que precisam. Gratidão! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!